E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês aqui no canal Velho Chico. Nós vamos estar colocando para vocês um pequeno trecho de um vídeo do Ministério do Desenvolvimento que vai estar falando a respeito da transposição do Rio São Francisco. Aí como tem esse vídeo atual, a gente vai estar colocando para vocês aí. Acompanhe o vídeo aí. Eu trazia um carro-pipa para salvar, colocar aqui nessa cisterna. Meus animais ali, eu comprava 3 mil litros de água todo dia. Emociona, sabe? A gente sofreu demais. Mas para tu ter um dia e a hora. Estou emocionado. É uma emoção diferente, não é tristeza. É de felicidade. E gente que plantou após março, está colhendo agora. Plantou muito milho, está colhendo agora. Estava tudo seco, não tinha nada. Todo dia a gente abre essa torneira, está água, viu? Para tudo. É muita alegria, imensa mesmo. A planta foi uma riqueza também. A chuva, mas a riqueza maior é do Rio. Da transposição. Você tendo terra, tendo água, tendo fé e coragem de trabalhar, tudo fica mais fácil. Fé e coragem o Nordeste sempre tem. E agora com a chegada das águas, a gente tem a força redobrada. Porque o Rio São Francisco, plantado em verso, quem diria que um dia chegava aqui a torneira da minha casa. O menino vai ser rico, vem com tudo mesmo. Então é isso aí pessoal. Esse pequeno vídeo, atualização da transposição do Rio São Francisco, os benefícios, né? Essas águas do Rio São Francisco que estão beneficiando muitas pessoas aí no Nordeste. A gente aqui do Sudeste, que é o início do Rio São Francisco aqui em Minas, sai banhando esses outros estados que fazem parte do Nordeste. Estão sendo beneficiados com essas águas do Rio São Francisco. A gente deixa um abraço para todos aí do Nordeste. E todo mundo que acompanha o canal Velho Chica aí também. Um abraço para todos vocês, beleza? Até outro vídeo. Falou e tchau, tchau.